Guys, alguma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha o que acontece. A Bovespa, ela chegou perto da linha dos 200, voltou para trás. Ela chegou perto da linha dos 200, ela voltou para trás. Nós temos aqui, se nós analisarmos aqui a linha da Bovespa, todas as vezes que acontece a média de 3, 4 vezes, indo para baixo, ela tem um puxão de alta. A gente pode observar aqui, 1, 2, 3, 4, e aqui o intervalo, ela puxou para cima. Aqui do mesmo jeito, aqui um outro puxão para cima, certo? Não significa que, às vezes, ela poderia vir aqui, depois ter um puxão, não significa que isso aqui vai acontecer. Mas, no caso, se a Bovespa conseguir quebrar aqui, certo? Aí sim, aí a gente pode ver, às vezes, que a Bovespa, o estoque vai dar uma boa caída, uma boa caída. A primeira caída é mais ou menos aqui, assim, a 9.670, mas ela pode chegar até nesse nível aqui, sei lá, 8, 8.6. Então, tem que ficar de olho. Agora, se isso aqui é só um pullback, e aí depois ela pega e vai continuar subindo, andar de lado um pouco e depois subir, isso aí, às vezes, pode acontecer. Então, o que acontece? Se amanhã acontecer isso, não, é hora de você, agora, se ela, se você entrar, mas se ela, se ela der um pull aqui, ela abrir aqui em cima aqui, tem que tomar cuidado, porque a força vendedora é grande, ele, provável que ele vai dar um puxão, não, vai dar um puxão, vai fechar o gap para depois começar a subir novamente. Se, e não, não continuar subindo, e não, direto. Se abrir o mercado, ele não começou a subir rápido, ele começar a cair, isso é o que vai acontecer, ele vai abaixar e depois ele vai querer subir novamente. Então, tem que tomar muito cuidado, que é um dia importante amanhã. O Emine também, do mesmo jeito, você vê que bateu aqui na linha do 200, e não, ele subiu para cima, teve algumas oportunidades, se a gente olhar, ele teve boas oportunidades aqui, está vendo, uma oportunidade grandíssima aqui para fazer dinheiro. Então, as pessoas que esperaram o momento certo e entraram no momento certo, aqui uma subidinha e depois uma baixada. Quer dizer, teve aí uma, duas, três, quatro, não, uns quatro entradas relativo, mais ou menos, que poderia ganhar dinheiro aí, certo? Mas você tem que esperar. Porque o Emine é uma coisa interessante, porque ele, como está 10 mil e tanto, o que acontece é o seguinte, qualquer movimento que faz, e você com um contrato pequeno, aparece que você já perdeu muito, certo? Agora, para as pessoas que já estão lá, eles já estão, então é diferente, mas as pessoas que estão querendo entrar, o movimento pouquinho que faz, tira você da jogada, certo? Então, aqui, por exemplo, eu gosto de usar o tempo de cinco minutos, ok? Então, um minuto é muito rápido, os cinco minutos, ele geralmente é mais usado para as pessoas que têm, normais, as pessoas normais que usam e não. Então, o que acontece é o seguinte, aqui, quando ele começou a cair, ele quebrou 50, aí ele quebrou a linha, essa aqui é a linha do 9, você poderia ter entrado aqui, você colocar o seu stop loss aqui em cima, certo? Ou você poderia entrar aqui e colocar o seu stop loss aqui. O problema é o seguinte, o problema é que se você tem um contrato apenas, esse movimento daqui para ali, já vai dar mais ou menos 150 reais, o qual é um problema sério, entendeu? É um problema sério, se você tiver pouco dinheiro. Então, a sua entrada tem que ser uma entrada ótima, uma entrada própria forte, uma entrada que realmente você entrou para você ganhar, ao contrário, ele te tira você da jogada, certo? Uma outra entrada interessante seria depois que tivesse quebrado isso aqui, mais ou menos aqui assim, ou então aqui, depois esse aqui ter andado de lado aqui um pouco, seria uma entrada aqui fácil, no caso, você entrou aqui, você ia vender aqui. Então, isso aí é o E-Mini. Quanto às companhias, a gente vê que as companhias, elas não tiveram muitas coisas, a maioria das companhias, eu estou olhando aqui, elas estão em vermelho, certo? Isso significa que já tem dano assim em vermelho por alguns dias, se a gente olha elas, não é que elas estavam direta no verde, elas estevem no vermelho. Estava em uma posição muito alta, pode ter um puxão de baixa, não sei se vai acontecer ou não, mas se a gente olhar elas, elas todas quase estão altas, outras estão em um nível crítico e também o problema sério, eles estão anunciando ganhos, igual eu já falei antigamente, a maioria, você vê, a Vale apenas anunciou ganho. Então, elas todas estão anunciando ganho. Então, isso aí faz com que o pessoal comece a tirar dinheiro do mercado porque eles têm medo. Você não quer ficar com dinheiro no mercado quando a companhia está anunciando ganhos, certo? A ideia é você comprar depois que anuncia o ganho ou então esperar para ver o que vai acontecer para depois você comprar se você quiser fazer um swing trade. Nesse caso aqui, teve a relação do ganhos, o estoque continuou baixando por alguns dias para depois ele começar a subir novamente. Você pode analisar os estoques dessa forma que ele teve aqui, aí ele deu só um puxão falso aqui de alta aqui para depois cair novamente, certo? Aqui, nesse caso aqui, toda vez que anunciou ganho essa companhia, caiu. Toda vez que anunciou ganho, está vendo? Anunciou ganho, ela deu uma caidinha, certo? Então, isso aí é uma coisa que você tem que analisar no mercado. Então, andou de lado. Praticamente, não teve quase nenhuma vez que anunciou ganho e ela subiu. Todas as vezes anunciou ganho, ela baixou. Anunciou ganho, ela baixou. A outra vez também é o dividendo. Toda vez que acontece o dividendo, olha o que acontece. Paga dividendo, ela cai. Porque as pessoas que estão no mercado, eles querem vender, mas depois que pagaram o dividendo, certo? Aqui, aqui, eles estão pagando um dividendo alto. Um dividendo alto. Por quê? Porque tem muita gente que compraram essa companhia há muito tempo atrás, quando ela praticamente quase nada, e eles vivem de dividendos. Então, a companhia paga o dividendo. Hoje, o dividendo foi pouco no mês de junho, mas ele pode, e não, soltar outro dividendo. Muitas das vezes, ainda que o dividendo é pouco, mas as pessoas que têm milhões de share, acabam ganhando bastante, certo? Então, é isso aí. Para amanhã, vamos ficar de olho no mercado. Olha o que está acontecendo. A gente vê a explosão lá no Líbio. Pode ser um pouco afetar um pouco o petróleo. Às vezes, a companhia de petróleo, às vezes, pode dar uma subida a outra companhia que você tem que ficar de olho, é azul. Essas companhias grandes, uma companhia grande, porque o que acontece? Se essas companhias começarem a mover, elas puxam as outras companhias. Então, aí, praticamente, vai ser ótimo. A gente tem que ficar de olho nessas companhias e ver o que está acontecendo com elas. Essa companhia aqui, a JBS, está para acontecer alguma coisa. A gente está vendo que está chegando a uma posição que ela tem que mover. E, quando mover, você tem que estar lá, junto, para participar. Ou move para cima ou para baixo, mas você quer participar para poder ganhar o dinheiro. Senão, você perde. A Vale tem subido o tempo todo, está começando a ter algum problema aqui no 62. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai dar uma puxão aqui para baixo, aqui, alguma coisa assim. Tem tido boa notícia, mas a situação pode voltar. E não. Banco Interim subiu incrível aqui. Está até alto para comprar, mas tem que ficar de olho, porque essa companhia pode, às vezes, continuar subindo. depois de um split, o split um por um aqui, mas eu estava olhando primeiro o split, e tem uma companhia que teve um split de mil, mil e tanto, seis por um. Então, aí é onde que eles ganham dinheiro. Olha aqui, mil e um por mil. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas que compraram aqui, vamos supor, olha aqui, dois e quarenta e um. Agora, eles pegam esse split aqui, o que acontece? Eles têm, aí, não importa qualquer dividendo, eles estão ganhando dinheiro em cima. Então, falou, gente, é isso aí. Depois a gente se fala mais, vamos ficar de olho no mercado amanhã. E outra, não perde mais do que aquilo que você não pode. Certo? Eu aconselho você a não perder mais, mais, se você tiver menos de cinco mil na sua conta, não perde mais de trinta a cinquenta reais por dia, ok? E isso já é muito, ok? Você deveria perder não mais do que dez a quinze reais. Então, falou, gente, abraço, já.